O saponete tá saindo hoje, ninguém sabe, ninguém viu, porque ele vem Ah, miséria É da pegana do goiote, é da gata Bateria nova, quem era goiote? Corrada de mamadona, quando a ideia é cuidado não se apaixona Falou que era errada e só se envolveu uma vez O que ia acontecer com ela querendo reprimir? Isso, não entendei não A Valora sendo unha, ela ficou apaixonada Ela chonou na volta, volta, volta de essa linha Chonou na volta, volta, volta de essa linha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Aqui botada Chonou na volta, volta, volta de essa linha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Aqui botada é louca, aqui botada é diferente Em nome do maior site de aposta esportiva do Brasil e do mundo É show de bola Eita, Fabiano Cachim da Cabeça É um show de bola A Valora sendo unha, ela ficou apaixonada Ela chonou na volta, volta, volta de essa linha Chonou na volta, volta, volta de essa linha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Botada é louca, doutor resolve Ela chonou na volta, volta, volta de essa linha Chonou na volta, volta, volta de essa linha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Aqui botada é louca, aqui botada é diferente Fabiano do Cagô Fabiano como é slogan, trabalhando sempre com a melhor qualidade do Brasil Apenas Baby, representação Cadê, baby? Dá notícia de baby? Tem mais uma aí, papai? Tem mais uma ou não tem?